E aí? Você é ateu ou ateia? Ou conhece alguém que diz que não acredita em Deus? E como é isso para você? Como é conhecer alguém com esse tipo de crença? Como isso mexe com você? A gente está praticamente estreando um programa novo aqui no canal hoje chamado Fala Kátia. Então, Kátia vai falar e dar aqui minha opinião a respeito. Então, gente, mudamos aqui o nome do quadro, né? Para quem está acompanhando sabe que a gente tinha o nome aqui Kátia Responde. Mas aí a gente ficou sabendo que existe uma outra pessoa, uma outra Kátia que tem um quadro chamado Kátia Responde. Então, para a gente não entrar em nenhum tipo de discussão, resolvi mudar aqui antes que a discussão comece. Então, a gente está mudando o nome aqui para Fala Kátia, onde eu respondo perguntas do pessoal que me acompanha aqui no canal. E se você tiver sua pergunta e quiser que eu responda aqui em algum momento, você faz sua pergunta nos comentários e deixa ali um hashtag Fala Kátia, que a gente vai separando as perguntas e, no momento apropriado, talvez seja a sua pergunta aqui. Então, hoje eu estou com a pergunta da Sueli Aparecida, que perguntou mais ou menos uns dois meses atrás, Kátia, o que fazer quando a pessoa não acredita na existência de Deus? Bom, é uma pergunta muito interessante e foi por isso que a gente selecionou ela. Outro dia, eu estava assistindo Netflix. Eu gosto de assistir documentário, gosto de assistir umas coisas legais que tem. E tem um filme lá que, se eu não me engano, o título do filme é Entrevista com Deus ou Entrevistando Deus, algo assim. E é a história de um rapaz que foi lutar numa guerra e aí ele perdeu a fé e, como ele é jornalista, ele volta para casa e alguém liga para ele e fala Eu sou Deus, você quer me entrevistar? E era Deus mesmo. E nessa entrevista, logo no começo, o jornalista pergunta para Deus. Deus, Deus, um ateu pode ser moral? E Deus, que por sinal, um ator super bacana, responde muito bem-humorado, Claro, um ateu pode ser moral. E aí Deus pensa um pouquinho e diz assim, eu vejo que um ateu pode viver muito bem, Mas um ateu é como uma casa que não tem as suas fundações muito firmes. Então, a casa pode se sustentar por muitos e muitos anos se tudo estiver bem. Mas uma casa sem as fundações não pode suportar um terremoto, uma tempestade, um vendaval, né? Então, ele quer dizer isso, que um ateu pode viver muito bem se nada acontecer na vida dele. Essa foi a resposta e eu gostei, achei muito interessante. Mas voltando aqui a pergunta, né? Uma pessoa que não acredita na existência de Deus, sabe? Eu passei uma época na minha vida que eu também dizia isso, eu não acredito em Deus. E foi na minha adolescência, mais ou menos entre 12, 13, até uns 15, 16 anos. Eu dizia isso. Porque aquilo que me disseram que era Deus, era um personagem também. Um personagem. Assim como eu falo aqui no canal que nós somos personagens, esse Deus que me apresentaram quando eu era criança, era um personagem também. Ele tinha desejos e gostos. E diziam assim para mim, ah, Deus quer isso. Deus não quer aquilo. Deus gosta disso. Deus gosta disso. Deus não gosta daquilo. Total dualidade. Então, como é que alguém pode entender ou mesmo acreditar em um personagem tão dual quanto um ser humano como tendo essa onipresença, onisciência, pura bondade, puro amor? Era para mim um pouco contraditório. Então, quando eu comecei a pensar, pensei num Deus que quer não quer, que gosta que não gosta. Não. Isso não existe. Isso é mais uma conversa. É mais um personagem feito Papai Noel ou Coelhinho da Páscoa. Então, na mesma época que eu parei de acreditar em tudo isso, eu fui parando de acreditar no personagem Deus também. Então, mais adiante, quando eu pensei mais profundamente a respeito, lá pelos meus 16 anos, e comecei a estudar filosofias e pensadores, e fui percebendo a grande diversidade de tudo que existe no nosso planeta, em tudo que há. Nessa época, eu li uma filósofa chamada Helena Blavatsky. E Helena Blavatsky tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz assim, Acreditar que todo o universo, e tudo o que existe, e toda a vida, e todas as galáxias, e tudo o que há, acreditar que isso aconteceu por acaso, é como acreditar que eu pudesse pegar uns pedaços de madeira, uma filósofa, umas cordas, e jogar tudo isso para cima, e cai do céu um piano tocando uma sinfonia de Beethoven. Então, de fato, existe algo além, algo que é incompreensível, que para mim, naquela época, eu chamei de um mistério, porque a mente não percebe, a mente não concebe o mistério de tudo o que existe, a força da criação de tudo o que existe, a inteligência plena em tudo. Então, quando eu comecei a perceber essa inteligência plena, que está por trás de tudo, por trás, pela frente, pelo meio, por todas as partes, essa inteligência eu consigo relacionar com a onipresença, a onisciência, com tudo o que há. E isso, que não é um personagem, mas é algo além da minha compreensão, eu posso dar o nome de Deus, se eu quiser. Então, Deus deixa de ser um personagem e passa a ser apenas o nome disso que é incompreensível para a mente. Mas tem algo na gente que meio que sabe o que é, tem um sentir aqui que sente que, puxa, tem algo além de tudo. Existe uma inteligência, uma força, uma vibração, sei lá o nome que você quiser dar, que é responsável por tudo o que existe. Tem uma piadinha que eu acho que eu vi anos atrás, acho que no Facebook, que era um quadrinho de dois peixinhos conversando. E um peixinho dizia assim, sabe que eu não entendo essa história de água. O que é água? E o outro peixinho, com uma cara de mais sábio, dizia assim, ah, meu irmão, a água está à sua volta. Ela permeia tudo o que existe e é responsável pela vida. A água criou tudo o que existe. Então, tem uma relação aí disso com a palavra Deus, né? Então, quando a gente despersonifica Deus, tira o personagem e fica aquilo que a gente não entende. O incompreensível, incomensurável. E a gente se pergunta o que é Deus? Deus está à nossa volta, nos permeia, é tudo o que há responsável pela vida, assim como a água para o peixinho. Então, eu posso substituir a palavra Deus se eu não gostar dela e usar a palavra inteligência plena, inteligência cósmica, a força da natureza, a energia do amor. É algo que a mente não alcança, mas o seu coração sabe. E essa história que eu contei no começo, dos fundamentos da casa, fundações da casa, é porque todas as circunstâncias da vida nos conduzem a desafios. E esses desafios, a gente os transpõe quando a gente se conecta com essa força que a gente chama Deus, que é uma força de amor, de união, de paz, de unidade, de absoluto. E quando a gente acha essa força em nós, a gente transpõe qualquer desafio na vida, como se fosse o terremoto que abala a casa ou o vendaval e tudo mais. E voltando para a pergunta da Sueli, o que fazer quando a pessoa não acredita na existência de Deus? Bom, se essa pessoa for você, Sueli, não sei, repense. Deus não é algo que a gente acredite, mas algo que a gente sente. Assim como a gente sente a água quando gosta dela e nada. E se for outra pessoa, alguém que está aí junto com você, talvez você possa perguntar para ela. Você acha que Deus, esse Deus que se fala por aí, é um personagem? Porque se for, eu também não acredito nele. Personagens não criam vida. Personagens estão por aí, que nem a gente está, né? E é isso aí. Adorei a pergunta, Sueli. E a gente está abrindo aqui esse quadro, Fala Kátia. Lembrando mais uma vez, se você tiver uma pergunta, hashtag Fala Kátia. E se você gostou, deixa um gostei para mim, deixa um comentário para mim. Não se esqueça de assinar o nosso canal e acionar o sininho de notificação para você nos acompanhar sempre que eu lançar novos vídeos. Um beijinho.